Atenção, vascaínos. Notícia quente chegando. Uma bomba acaba de ser revelada. O Vasco da Gama está prestes a realizar uma contratação surpresa que pode mudar tudo. Vocês não vão acreditar no que está por vir. Foi apurado, pelo renomado jornalista Carlos Berberterberberber, que o gigante da colina está em negociações finais com um atacante de peso, ninguém menos que Pablo Vegetti. O centroavante argentino, que já tinha vontade de deixar seu clube atual, o Belgrano, aceitou o desafio de defender as cores do nosso amado Vasco. Porém, calma lá, essa história está longe de terminar. O tempo está correndo contra nós. Temos até a meia-noite desta quarta-feira para concluir essa contratação, pois a janela de transferências está prestes a se fechar. É uma corrida contra o tempo. Se não conseguirmos inscrever o jogador a tempo, nossas opções ficarão limitadas a jogadores livres no mercado. E não é isso que queremos para o Vasco, certo? Por isso, é essencial que todos os vascaínos fiquem ligados e torçam para que tudo dê certo. A contratação de Vegetti traria um reforço de peso para o ataque do Vasco, disputando posição com nossos talentosos Sebastião Ferreira e Lucas Figueiredo, além da possibilidade de contar com Diego Costa, que está em negociações com o clube. Imaginem só esse trio de ataque arrasando nos gramados. Mas para saber o desfecho dessa história e se esse novo atacante realmente vai vestir a camisa cruzmaltina, é fundamental que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações. Não percam essa notícia bombástica que pode mudar os rumos do nosso time. E agora queremos saber a opinião de cada um de vocês. O que acham dessa possível contratação? Será que Pablo Vegetti será o novo artilheiro do Vasco? Comentem aqui embaixo e fiquem ligados, pois em breve traremos mais atualizações. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nenhum detalhe. Vamos juntos segurar essa expectativa até o final. Rumo à glória, vascaínos. Saudações cruzmaltinas. Saudações cruzmaltinas. Tchau.